No ar, mais um programa da TV 65. Informações sobre a campanha do próximo governador do Maranhão. A gente conhece o Favildino, a gente conhece o trabalho dele. Ele foi um dos deputados mais atuantes do Brasil. E o Itapeacuru só tem a ganhar com a eleição de Favildino para governador. Vamos ter que ter mudança agora, né? Eu conheço o trabalho do deputado porque em Brasília eu assisto a TV Câmara e eu vejo que a atuação dele é muito importante na Câmara. Um dos deputados mais atuantes. Orgulho Maranhão, que ele é do meu tempo, da minha época, quando eu era estudante aqui. E eu me orgulho também de tê-lo como amigo de infância do meu tempo. O Maranhão é de todos nós. Quem diz é o povo de Itapeacuru, Vargem Grande e Nina Rodrigues. Nessas cidades, o entusiasmo da população quanto à candidatura de Flávio Dino é cada vez maior. Para o nosso próximo governador, é certeza de que a campanha está no caminho certo. Conheço muito toda a região e sei que essa região luta por justiça, que é algo diferente. Não aceita que o Maranhão, um Estado tão rico, fique nessa situação. E é por isso que eu quero cumprimentar todo o povo de Vargem Grande, de Nina Rodrigues, de Presidente Vargas, de Itapeacuru, de Chapadinha, de Mata Roma, de todas as cidades do Baixo Parnaíba, que sabem e lutam pelo melhor para o nosso Estado. Então eu quero agradecer muito. Nós estamos muito felizes e certos que vamos tirar daqui de Vargem Grande a maioria dos votos necessários, até a maioria no Maranhão ganhar as eleições e fazer o melhor governo da história do Maranhão. O Maranhão é de todos nós. O Maranhão só tem a ganhar com a onda de renovação e de mudança. O Maranhão vai vencer com Flávio Dino, governador. O Maranhão é de todos nós. É hora de mudar. O povo tá pedindo, agora é Flávio Dino, a gente chega lá. O Maranhão é de todos nós. É hora de mudar. O povo tá pedindo, agora é Flávio Dino, a gente chega lá. O Maranhão é de todos nós. É hora de mudar. O povo tá pedindo, agora é Flávio Dino, a gente chega lá. O Maranhão é de todos nós. É hora de mudar. O povo tá pedindo, agora é meia-sico, a gente chega lá. O Maranhão é de todos nós.